A caravela vai cruzar o mar A hora é essa Levin chegou e levantou as velas Vamos lá, o Vascão tem peça A caravela vai cruzar o mar A hora é essa Levin chegou e levantou as velas Vamos lá, o Vascão tem peça Levin chegou e vai trazer a paz Vai navegar em água cristalina É sangue novo que vai renovar o campeão O gigante da colina Vasco é amor Vasco é ilusão Vasco sempre vai morar no meu coração Vasco, Vasco, Vasco A caravela vai cruzar o mar A hora é essa Levin chegou e levantou as velas Vamos lá, o Vascão tem peça A caravela vai cruzar o mar A hora é essa Levin chegou e levantou as velas Vamos lá, o Vascão tem peça A caravela vai cruzar o mar A hora é essa Levin chegou e levantou as velas Vamos lá, o Vascão tem peça Vasco Então como é que é, que é, que é Casaca, casaca Casaca, casaca, casaca A turma é boa É mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco Vai da Vasco A hora é que é, que é, que é, que é A CIDADE NO BRASIL